A grande maioria dos caminhos espirituais e caminhos de desenvolvimento da consciência falam sobre a gente viver no agora, estar presente no momento presente. Mas como é que fica isso em relação à vida? A gente que faz tantos planos, tantos planejamentos e tem tantas expectativas. Será que é possível conciliar a vida no momento presente e as expectativas com relação ao futuro? Legenda Adriana Zanotto A maioria de nós tem muito medo de não ter expectativas, porque a gente acredita. Na verdade, a mente cria aquele jogo dizendo que se você não tiver expectativas, nada vai dar certo. Se você não tiver expectativas, você vai perder o controle e se você não fizer aquilo que você precisa fazer, nada vai acontecer. Bom, por experiência, isso não é o que tem acontecido na minha vida a vida toda. E compartilhando um pouco do que aconteceu comigo, eu te convido a perceber o que aconteceu com você. De repente, foi parecido. Então, eu vou citar para você duas ocasiões em que eu tive uma alta expectativa, boa para mim, e que aconteceu algo completamente diferente e melhor para mim. Então, uma vez, foi algo que eu já compartilhei bastante, foi quando eu estive em Bali. E eu conto lá, na série de Bali, que eu fui para lá com os meus companheiros de trabalho, equipamento, uma parafernália toda para estar com uma pessoa e fazer uma série de vídeos. E essa pessoa não se mostrou disponível, desistiu. Então, eu tinha essa expectativa aqui. Daí, o universo se abriu e me mostrou outra coisa. Eu tive experiências maravilhosas, conheci outras dez pessoas incríveis. E foi tudo muito bom para mim, quando aquela expectativa não deu certo. Uma outra vez, foi ainda anterior a isso, quando eu tive a minha experiência quase morte, voltei para casa e tudo o que eu queria na época era que o meu namorado me acolhesse e cuidasse de mim depois daquilo. E naquele exato momento, ele disse não e rompeu comigo. E apesar da dor, toda uma nova trajetória se abriu para mim. Então, será que isso já não aconteceu com você também? De você ter uma expectativa e você querer tanto algo e de repente outra coisa aconteceu? Como é a gente viver sem expectativas? Como é viver o dia todo, dia após dia, de fato, compreendendo e acreditando, vivendo, percebendo que o universo é seu amigo? Que o universo é bondoso e que tudo o que acontece são sequências, né? É uma sequência de acontecimentos te conduzindo a um bem maior, mesmo quando a gente não entende. Então, eu citei para você aqui duas situações que para mim foram expectativa e então outra coisa aconteceu e essa outra coisa foi muito melhor. Mas existem situações em que a gente tem uma expectativa, por exemplo, expectativa de um trabalho, né? Então, você faz uma entrevista, você vai atrás daquele emprego que você quer, mas aquele emprego não acontece. E a gente fica frustrado, né? Por que não aconteceu aquilo? A minha experiência me diz que se aquilo não aconteceu é porque ali, bem ali, em algum lugar próximo, tem uma porta que a gente não está enxergando, mas que está ali, aberta para você. Na minha vida, todas as vezes, foi assim que aconteceu. Deu errado aqui? Errado? Impossível. A vida espiritual e a vida de você ter consciência que quer expandir sua consciência é uma vida de estar aberto e disponível a absolutamente tudo. como se a gente dissesse sim para qualquer experiência na vida, né? Eu estou, por exemplo, você está com um casamento, você está casado, você está com... tem uma companhia séria, né? Tem um relacionamento sério. Estar aberto para aquilo acabar. Está aberto para sofrer alguma coisa ali naquele relacionamento. Você hoje é saudável. Como é estar aberto para não ser mais? Assim, eu aceito que pode ser que eu não seja mais saudável. Pode ser que algo aconteça. Está aberto à experiência. Sabendo que é apenas isso, uma experiência. E na vida, perceba, acontece assim, uma coisa depois da outra. E uma coisa depois da outra, e depois da outra. E tudo está transformando o tempo todo. A gente não consegue segurar nenhum acontecimento da vida. A gente não consegue segurar o nosso envelhecimento. ou o envelhecimento dos nossos filhos. A gente não consegue segurar uma relação, mesmo de amizade, um dia acaba, nem que seja pela morte. A gente não consegue segurar nada. Porque tudo está assim, como o sol ali se pondo, né? Se pondo e fica a noite. E a noite fica bem escura, vem as estrelas, e de manhã o sol nasce novo e nunca para. E as marés, né? A gente tem ido aqui para o mar, e as marés, elas sobem, descem. E uma hora o mar te puxa para um lado, e depois para o outro. E não há nada que você possa fazer. Como seria viver sem nenhuma expectativa? Apenas estando aberto a absolutamente qualquer coisa que a vida te traga. Absolutamente qualquer coisa. Eu converso muito com professores espirituais pelo mundo, e eu percebo que muitos deles têm esse estilo. Ah, o que acontecer está absolutamente certo, e eu aceito. Porque quem sou eu, se não apenas aqui, olha, um micro-organismo nesse universo infinito. Mais uma vez, eu te convido a assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, se está gostando aqui do meu estilo de compartilhar com você minhas experiências, dá um gostei no vídeo para o YouTube entender de que tipo de assunto que você gosta. Deixa um comentário para mim. Eu procuro ler todos os comentários. Assim que o vídeo sai, eu leio naquele dia e no dia seguinte todos os comentários. E deixo, em geral, um coraçãozinho ou um gostei para o seu comentário. E se você quiser ainda mais do que isso, se você quiser estar mais em contato comigo, você pode clicar aqui no descritivo do vídeo. Tem um link que te direciona ao meu website. E lá você deixa para mim suas informações para eu te enviar notificações de todos os eventos que eu fizer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu costumava acordar pela manhã e, com toda confiança, perguntar a mim mesmo o que eu vou fazer hoje? Isso foi antes da semente se abrir. Agora, eu tenho outra certeza de que existem dois de nós habitando esta casa, deste corpo. E nós vamos juntos fazer compras no mercado e a gente faz cosquinhas um no outro enquanto preparamos o jantar. E agora, quando eu acordo, todos os instrumentos dentro de mim acordam e tocam a mesma música e dizem Deus, o que nós vamos fazer hoje conduzindo ao amor? Esse também é de Rafis. E agora, eu vou fazer o que eu vou fazer hoje.